RKA4JL – E aí, galera do Khan Academy! Então, estamos começando aqui a nossa série de vídeos sobre integrais triplas e, como sempre, nós iniciaremos a série com uma introdução. Digamos que nós queremos calcular o volume de um prisma retangular. Prisma este que possui as seguintes dimensões nas coordenadas x, y e z. x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. y é maior ou igual a zero e menor ou igual a 4. Já para a última coordenada, z, teremos que é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2. E, claramente, neste exemplo, nós poderíamos simplesmente utilizar geometria básica para calcular este volume, porém, como o intuito aqui é estudar integral tripla, nós iremos ver como a grandeza volume se relaciona com este tipo de integral. Aqui temos três eixos do espaço, x, y e z, e agora vamos esboçar este prisma cujo volume estamos tentando calcular. Teremos três unidades no eixo x, quatro unidades no eixo y e, para a nossa altura z, teremos duas unidades de distância. Bom, então, aqui está o esboço do nosso prisma e, como dito anteriormente, você poderia dizer que o volume deste sólido é simplesmente x vezes y vezes z, que é 24 unidades de volume. Mas, novamente, aqui para o propósito da nossa explicação, nós iremos pegar um volume infinitesimal deste prisma, que é este pequeno prisma aqui, que nós chamaremos de dv, e, de acordo com as coordenadas que estamos utilizando, para o comprimento do prisma teríamos dx para a largura dy e para a altura dz. Portanto, temos aqui que dv é igual a dx vezes dy vezes dz. Não necessariamente nessa ordem, já que, como se trata de uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, agora que nós temos uma fórmula para o nosso volume infinitesimal, nós podemos realizar a soma de todos estes pequenos volumes para encontrar o volume do nosso sólido. E, para isso, nós iremos utilizar as integrais, já que é justamente este o papel delas, somar infinitas vezes distâncias ou grandezas infinitesimais. Então, seguindo a ordem x, y, z que definimos aqui em cima, primeiro nós realizamos esta soma infinita no eixo x. Então, teremos uma integral definida, onde x varia de zero a 3, e continuamos este processo com as demais variáveis. Então, teremos outra integral, desta vez variando entre zero e 4, que é para y, e, por último, a integral de dz, que varia entre zero e 2. E só para lembrar que estamos integrando aqui é 1 vezes dx dy dz. E, como vocês já sabem, a integral de 1 dx é simplesmente x. E, como os limites inferiores destas integrais aqui são zero, nós podemos simplesmente substituir o valor do nosso limite superior. Então, teremos 3 dy dz. Agora, o que nos resta é realizar as somas ou as integrais das outras variáveis, da mesma forma que fizemos para x. Então, teremos mais uma integral, variando de zero a 4, de 3 dy. E, novamente, trata-se da integral de uma constante. Então, teremos 3 vezes y e, substituindo y por 4, teremos 12. Então, por último, nós iremos realizar a integral de 12 dz, que é nada mais nada menos do que 12 vezes z. E, substituindo z por 2, que é o limite superior desta integral, teremos 24, que é justamente o valor que nós descobrimos utilizando geometria básica. E, realizado este cálculo, nós podemos notar aqui no segundo passo da nossa integral que poderíamos ter facilmente definido este volume aqui como uma integral dupla, fixando o valor de 3 para x e realizando a integral dupla das duas outras coordenadas, como fizemos após este segundo passo aqui. Porém, nem sempre teremos valores constantes para x. E o que a integral tripla possibilita calcular é justamente casos onde teríamos, por exemplo, uma superfície variável aqui no eixo e não uma face de um prisma. Outra situação onde a integral tripla nos serve é quando estamos tentando calcular, não o volume, mas sim a massa deste sólido, que possui densidade variável. Então, teríamos ρ, que é esta letra grega aqui, como uma função de x, y, z, que é simplesmente x vezes y vezes z. Então, para descobrirmos a massa do nosso sólido infinitesimal, que chamaremos de dm, nós teríamos que multiplicar a densidade x, y, z pelo nosso dv, que, por sua vez, como já descobrimos anteriormente, é dx vezes dy vezes dz. Portanto, nós teríamos que a massa infinitesimal deste prisma aqui seria x vezes y vezes z, vezes dx, dy, dz. E é justamente este exemplo que utilizaremos para entender melhor a utilidade deste tipo de integral. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!